Uma tarde e noite de inaugurações e homenagens, em uma solenidade bastante prestigiada por autoridades, empresários e empreendedores, foram inaugurados o Centro de Educação Empresarial, deputado Antônio José de Moraes Souza, e o Salão Nobre, empresário José Elias Tágera. O presidente do Sistema Fé Comércio e do Conselho Deliberativo do SEBRAE Piauí, Valdecir Cavalcante, destacou a ampliação estrutural do SEBRAE e também as homenagens prestadas. O Piauí precisa de entidades como o SEBRAE e outras entidades do Sistema S, que fomentam o social, fomentam a educação, fomentam a produtividade e fomentam a formação de empresários. O doutor José Elias Tágera é o maior empresário do Piauí e será por mais de um século ainda lembrado como sendo o maior empresário do Piauí. É um homem que tudo que você imaginar, sobre empreendedorismo, sobre o social, ele está participando ativamente. O doutor José de Moraes Souza é um mito, foi o homem que criou o SEBRAE, foi o homem que teve a iniciativa e a coragem de montar o SEBRAE do Piauí quando outras pessoas não tiveram essa iniciativa. E ele chamou José Elias Tágera e os dois juntos criaram o SEBRAE, ainda no prédio da Associação Comercial, numa área cedida pelo doutor José Elias Tágera, e foram os dois primeiros conselheiros do SEBRAE do Piauí. O empresário José Elias Tágera, que foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE no quadriênio 2011-2014, enfatizou a homenagem recebida. Estou muito feliz com esse acontecimento de hoje, porque é mais um empreendimento do SEBRAE, objetivando cada vez mais a melhoria do empresariado do Piauí. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, Antônio José de Moraes Souza Filho, agradeceu pela homenagem prestada em memória ao pai dele, ex-deputado Antônio José de Moraes Souza. Meu pai teve a oportunidade de construir esse prédio, ser o primeiro presidente dessa entidade, que hoje, não só aqui no Piauí, mas no Brasil todo, é um exemplo de uma instituição que trabalha aqueles que precisam, que são os pequenos e os médios empresários. E o SEBRAE é uma instituição exemplar para o mundo todo. Com a inauguração do Centro de Educação Empresarial Deputado Antônio José de Moraes Souza e do Salão Nobre Empresário José Elias Tájira, essa importante entidade para-estatal do Sistema S, que é o SEBRAE, vai continuar desenvolvendo ações para o engrandecimento do segmento empresarial do Piauí e contribuindo para o engrandecimento, de uma maneira geral, do Estado do Piauí. É um momento importante em que o SEBRAE amplia a sua capacidade de atendimento, inaugura um prédio moderno, um prédio que vai triplicar a nossa capacidade de levar conhecimento, levar informação aos empreendedores do nosso Estado. É um espaço que vai nos permitir trazer o SEBRAE Lab até o final do ano, um espaço de co-work dedicado à tecnologia da informação, um espaço também dedicado aos empreendedores que querem realizar workshops, trazer conhecimento vindo de outros Estados. Enfim, a gente está muito feliz com esse momento de inauguração do nosso prédio, do nosso centro de treinamento. Participaram das solenidades o governador do Estado e representantes dos poderes legislativo federal e estadual. Uma parceria importante com o SEBRAE. E eu comemoro aqui esse momento em que o SEBRAE também dá novos passos, melhorando a sua estrutura e certamente vamos seguir ampliando ainda com mais parcerias. É um aumento da capacidade de atendimento do SEBRAE. Esse SEBRAE que pode atender em todos os municípios e todas as regiões do Piauí. Neste momento em que se amplia o seu leque de atendimento, as suas instalações e que, quem sabe, também há oferta de mais preparação de mão de obra através de cursos e mais cursos. Eu só tenho motivo para estar alegre aqui como presidente da Federação da Agricultura, mas, acima de tudo, como deputado de quinto mandato aqui do Estado do Piauí, está aqui prestigiando esta grande inauguração de valorização do nosso trabalho, do nosso trabalhador, da nossa mão de obra, mas, acima de tudo, da produção nacional. O SEBRAE exerce um papel fundamental, principalmente nesse momento de crise e dificuldades, onde ajuda a dar o melhor direcionamento, a melhor condução do seu empreendimento e, com certeza, fazer com que o Estado do Piauí cada vez mais cresça, fazer com que o seu povo e a sua gente tenha condições de viver com dignidade, gerando renda e sustentabilidade para todo o Estado do Piauí.